Vem aí, José Camargo, é o nosso prefeito! Eu quero Marilândia sempre no caminho certo, por isso meu amigo, pode me crescer, pode no Géder, você vai voltar correto! Agora a Marilândia vai crescer, a gente vai saber, vai ficar bonito! O Géder e o Sandro vão vencer, eu quero ver você, fica tranquilo! Aí vocês vão ver que a cidade vai andando no caminho, numa nova direção, é só no dia 7, vota 10, consciente, vote firme, vamos vencer cidadão! Agora eu voto 10, eu já tô esperto, eu quero Marilândia sempre no caminho certo, por isso meu amigo, pode no Géder, você vai voltar correto! E agora você vem, né? E agora você quer, só que agora a Marilândia vai sempre ficar de pé! E agora você vem, né? E agora você quer, só que agora a Marilândia sempre vai ficar de pé! E agora você vem, né? E agora a Marilândia vai crescer, a gente vai saber, vai ficar bonito! O Géder e o Sandro vão vencer, eu quero ver você, fica tranquilo! Aí vocês vão ver que a cidade vai andando no caminho, numa nova direção, é só no dia 7, vota 10, consciente, vote firme, vamos vencer cidadão! Agora eu voto 10, eu já tô esperto, eu quero Marilândia sempre no caminho certo, por isso meu amigo, vote no Géder, você vai voltar correto! E agora você vem, né? E agora você quer, só que agora a Marilândia vai sempre ficar de pé! E agora você vem, né? E agora você quer, só que agora a Marilândia sempre vai ficar de pé! Agora eu voto 10, eu já tô esperto, eu quero Marilândia sempre no caminho certo, por isso meu amigo, vote no Géder, você vai voltar correto! Agora eu voto 10, 10, 10, 10! 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 Agora eu voto 10, 10, 10!